Bom, já entendemos o que é mobilidade articular e agora nós vamos saber o que é mobilização articular. Mobilização articular é uma terapia por movimentos manuais e a manipulação e mobilização de articulações e tecidos moles. Como eu falei, mobilidade é o movimento natural da articulação e a mobilização articular é o exercício terapêutico para reabilitar uma articulação defeituosa. Então, nós fazemos movimentos manuais nessas articulações que não conseguem fazer os movimentos por si só ou que tem problemas de dor, de rigidez articular para serem feitos esses movimentos. E nós, como fisiatras veterinários, nós fazemos os movimentos para os animais. Movimentação passiva por movimentos oscilatórios ou alongamento sustentável. Então, fazemos os movimentos várias vezes repetidamente, várias vezes ao dia, repetindo várias vezes a cada movimento dessas articulações e fazemos movimentos sustentáveis depois dessas articulações que são chamadas de alongamento. E nós vamos entender também o que é a diferença de mobilização articular e alongamento. Tem essa diferença, mas um segue o outro. Realizada em qualquer ângulo dentro da amplitude de movimento. O que quer dizer dentro da amplitude de movimento? Quando a gente faz uma mobilização articular em uma articulação de forma manual, nós não devemos exagerar na amplitude de movimento. Ou seja, se uma articulação tem um máximo de amplitude, a gente não deve exceder esse máximo ou a gente pode causar injúrias nessas articulações. Então, nós devemos respeitar a amplitude de movimento do paciente, o máximo dessa amplitude. Nem sempre a amplitude de movimento em um paciente enfermo, ela vai ser o máximo que está na literatura, igual conversamos. Às vezes, o paciente não permite que façamos o movimento, a angulação do movimento, a amplitude de movimento máximo, por uma injúria local. Então, a gente deve respeitar tanto a angulação daquela articulação, quanto o limite do paciente que ele impõe para nós durante o movimento. idealizado por Maitland em 1960 e 70. Então, a mobilização articular, ela vem da fisioterapia humana e ela foi adaptada para a fisioterapia animal. Então, na fisioterapia humana, nós também temos documentados as angulações, as amplitudes de movimento máxima e mínima das articulações e nós adaptamos esses tipos de amplitude, essas medições, com o mesmo material que é o goniômetro nos animais. Objetivos da mobilização articular. Melhorar a extensibilidade tecidual. Então, quando nós temos um paciente que não exerce a movimentação articular sozinho, aquele tecido vai encurtar e ele vai causar dor, ele vai ter problemas de rigidez. Então, quando a gente faz a mobilização articular para o paciente, a gente tem aí uma melhora na extensibilidade de tecidos. Esses tecidos seriam quais? Estou falando de todos eles, né? Estou falando de tecidos tendíneos, ligamentares, musculares, cápsulas, articulares, de todos os tecidos, até mesmo pele. Todos esses tecidos, eles entram em encurtamento, eles entram em rigidez, eles são injuriados pelo problema que aquela articulação está tendo, tá? Então, quando a gente faz o movimento, a gente tem a extensibilidade máxima de todos esses tecidos. Aumentar a amplitude de movimento, nem sempre, igual eu falei, o paciente, ele consegue estender ou flexionar o seu membro ao máximo devido a uma injúria. Então, fazendo a mobilização articular, a gente consegue aumentar a amplitude de movimento, fazendo com que o paciente, ele tenha a angulação máxima a nível anatômico, voltando à sua anatomia normal, tá? Induzir o relaxamento, quando a gente faz a mobilização articular, a gente tem que entender que não é para causar dor ao animal, tá? Quando a gente faz a mobilização articular, a gente quer que o animal se sinta relaxado, ele se sinta com efeitos analgésicos, ele se sinta pronto para poder apoiar o membro depois que os exercícios são feitos, tá bom? Controlar a dor, reduzir edemas, quando a gente faz o alongamento, a gente pode dizer, quando a gente faz a mobilização articular, a gente pode dizer que a gente está também fazendo uma massagem nesse paciente. Uma massagem a nível mais interno, né? Uma massagem mais interna naquela articulação. Quando a gente faz um movimento, a gente pode dizer que a gente está fazendo uma massagem e aquilo ali vai reduzir todo o edema que está tendo naquela articulação, que está impossibilitando aquele movimento completo. E reduzir a inflamação. A gente sabe que toda articulação, ela é nutrida pelo líquido sinovial a partir do movimento. Então, quando a gente faz o movimento articular, a gente tem a produção de líquido sinovial, a nutrição daquelas cápsulas articulares, de toda aquela estrutura articular, e assim a gente consegue reduzir o edema pela migração de células anti-inflamatórias naquele local. A amplitude de movimento. Cada articulação tem seu grau de amplitude. Abdução, adução, extensão, flexão, rotação interna e externa da articulação. Então, cada fase de movimento de uma articulação, adução e abdução, que é a abertura para fora e a abertura para dentro de uma articulação, ela tem o seu máximo e o seu mínimo. A extensão e flexão, que é esticar o membro e encurtar o membro, tem também o seu movimento máximo e o seu movimento mínimo. Rotação interna e externa, quando a gente gira aquela articulação, ela também tem o seu giro máximo e o seu giro mínimo. Então, isso a gente consegue encontrar na literatura, o máximo e o mínimo de cada articulação. Indicações da mobilização articular. Articulações em desuso e imobilizadas. Quando nós temos articulações em desuso e imobilizadas, elas entram em rigidez articular. O que é rigidez articular? É a falta de líquido sinovial dentro daquela articulação, que vai causar uma falta de movimento e uma resistência para ser feito o movimento. Então, a gente faz a mobilização articular nesses casos. E um exemplo muito fácil da gente entender é quando um paciente está imóvel naquele membro. Quando ele está imóvel por um artefato a mais, por exemplo. Quando a gente está com uma tipóia, quando a gente está com um gesso, quando a gente está com aquele membro enfaixado, e possibilitando aquela articulação de exercer o seu máximo e o seu mínimo. Ela não vai produzir líquido sinovial e ela vai entrar em rigidez articular. Mas em que casos que a gente tem esse tipo de acometimento? Caso de osteoartritis, displasia de cotovelo e coxo femurais, discopatias de coluna, rigidez articular por desuso e disfunções musculares. Todas essas disfunções que eu apresentei aqui agora podem causar rigidez articular e podem causar, primeiro, causam desuso daquela articulação e, por consequente, a rigidez articular. Então, a mobilização articular é direcionada para esses pacientes. Quando a gente fala em discopatia, vocês devem estar se perguntando assim, mas aquele paciente não movimenta a articulação, mas a articulação dele é flácida, ela não vai entrar também em rigidez. Vai, pode entrar em rigidez, sim. E é por isso que a gente passa para o proprietário fazer em casa mobilizações articulares que são de fácil manuseio, são de fácil obtenção pelo proprietário. Então, a gente passa para o proprietário fazer em casa com o paciente a fim de a gente evitar que essa articulação entre em rigidez simplesmente pelo desuso, pela paraplegia ou pela tetraplegia que é causada pelas discopatias. Mobilização articular versus alongamento. A gente tem que entender a diferença dos dois, mas entender que os dois andam juntos. A mobilização articular é uma força aplicada de maneira oscilatória e manual e o alongamento é a força aplicada por um período de 10 a 30 segundos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz uma mobilização articular, nós temos que terminar aqueles movimentos com um alongamento. Nunca a gente deve fazer uma mobilização articular sem terminar o movimento com um alongamento por 10 a 30 segundos. Assim, a gente consegue, após aquele exercício que pode ser intenso ou não, dependendo da rigidez que aquele paciente vai apresentar, a gente sempre termina com um alongamento a fim de trazer relaxamento para o paciente, analgesia e um estado mais de conformidade, de conforto naquele exercício que o paciente está sendo acometido.